Dar um murro que a pila na cabeça Olha, afinal não foi Isto gajo é poderoso Vou jogar todo no PACARABES Ora, muito bem-vindos Meus amigos, daqui fala O chinoso, o senhor presidente Chinoso E hoje nós vamos então A nossa conferência de imprensa É assim, nós somos o primeiro-ministro aqui da zona Somos o presidente Da cena E nós vamos ver É para escolherem? É pá Portanto, eu sou o presidente E agora parece que tenho uma escolha Eu quero ser o presidente que curou o cancro Ou que Tirou a fome Mano, sinceramente Ah, eu prefiro eliminar o cancro Ah, isto é uma decisão muito bichada Ah, o cancro pode acontecer A fome ninguém escolhe Quer dizer É pá, isto é muito complicado Olha, vai ser um bocado Não, não pode ser Vou fazer aleatório Então, você pode Eu acho que você pode encarar a sua agenda no passado do Congresso. Você está aqui para uma abençoada, ouvi-me? Agora, deixe-me te contar um pouco sobre a palavra mais grande da política. Filibuster. Seguir a minha cena. Daqui dou um murro. Isto é seguir a cena mais baixa. Ser um bocado normal. E a outra é ser armada bem importante. Estou-me a carregar com este gajo. Espera lá. Agora é o que eu reparei. Um é dar um murro ao D-CAD. D-CAD é uma expressão americana que é basicamente a cabeça de pila. Eu estou subindo o que foi separado. O que é que é que enfim? Muita, um murro ao D-CAD. Quase ir para o Campo David. Quase ir para o P.CAD. A Herrera e eu estamos chegando para o Camp David para assistir um jeito de sombra. Sim, você está subindo? Eu acho que ainda não é aqui que é suposto saber que os alunos vão aparecer. O White Crib. Kinsey, o que é o certo contexto para ele? E eu digo, Eu sou a Patron Saint-America, Nós devemos provavelmente olhar para mudar a Pledge de Alegiência A uma nação, sob a mim. Essa é uma ótima pergunta. Jane? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Asha e Miller estão esperando você no Oval Office. Se a MI6 precisava de algo, eles colocaram o treinamento. Eles disseram que ninguém de volta em casa os acredita. Eles pensam que eles deveriam ser atacados por alunos. Eu não sei. Isso é sério. Você sabe que Kinsey está dizendo a mesma coisa. Eu não sei se eu tenho que fazer isso sério. Quando as pessoas que falaram sobre o mundo, ela está a dizer que vamos ser invadidos por alunos. Mas eu não estou a dar grande importância. Até que... Eu estou a dar grande importância. Ele sabe... Ele sabe... Ah, vós! Por isso se não reconheceu as minhas Sortas. Como é que Minas e eighteenas. Você vai encontrar uma salvação dentro do Empire Zinn. Estou mais inteligente do que todas essas pessoas. Delicioso. Eu amo o seu espírito, meu querido. Eu sou Zinyak. Um prazer em conhecê-lo. Você gostaria de me juntar para um passeio? Eu sou Zinyak. Ele está a teleportar pessoas para a nave. Eu acho que agora vai haver combate. Bom, eu posso explicar assim basicamente o que é que se passou. Basicamente, o Alien disse que nós estamos a celebrar o melhor dia de sempre. Não é tempo para as pessoas estarem tristes e chorarem. Porque ele apareceu e ele vai mudar o mundo. O Zinn Empire. Ele fez o anúncio para as pessoas se juntarem ao Zinn Empire. E pronto, é isso. Agora tenho de ir ao... Vamos ver. Oh yeah. Vamos matar a Alien. Olha, matam-se bem. Eu juro-vos que um dos meus pesadelos sempre foi Aliens. Mas afinal, eles até se matam relativamente fácil. Eu quero esta arma. Não, eu quero esta arma. Tipo... Não, não. Eu quero esta arma. Não posso ter esta arma. Então vamos embora. Eles vão aparecer aqui. E aí você está. Obrigado de Deus que você está bem. O que está bem? O que está bem? A lá fora, tentando encontrar o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Claro, pelo aspecto. Não há nada. Eu só sei. Eu só sei. Eu só sei que vou ter armas. A sério. Eu quero explosões. Rocker RPG, exatamente. Dá para apanhar tudo. Espera aí. O que é? O jogo fica parado quando estamos a coisa? Eu vou pegar uma espécie de M16. Eu vou pegar uma espécie de M16. Eu treinei para isto! Eu treinei para isto! Vá, alieno! M16! Não me importa! Eu quero matar aliens! Caraca! Caraca! Olha o outro! O outro já foi! Pronto! Eu não sei o que vocês querem fazer com os humanos! É algo que a gente vai descobrir! Eu não sei se tem saúde! E aí que são tantos, meu! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Ah, vocês andam a brincar comigo ou o quê? BANG! Que é grande a ti, meu! Que é grande a ti! Que é grande a ti! Eu fiz isto! Mas você! Está bem! Eu tive um bom ti! Você é um deserto! Mas não pode fazer uma pesquisa! Eu não tenho saúde! Você não deve ter um telefone de mais pesquisas! Eu não devia ter escrito esta voz! Porque eu preciso de olhar para as vagendas para perceber o que ele está a dizer! Bom, vamos lá. Estes inimigos foram identificados pelos devagar-se. Estes inimigos foram identificados pelos infladores de opção... Estão destruindo-se vindo. Não é só isso. Estão destruindo-se. Só não faz isso. Já decida-me. Estou destruindo! Estão destruindo-se! As explosões. Eu não estou a crudometrar o jogo, eu não faço ideia, eu estou a pensar a fazer o mesmo registro sempre, os 30 minutos, mas eu não tenho modo de saber, porque eu não estou a crudometrar o jogo, mas ok. Os FPS estão um bocadinho baixos, eu não sei sair desta zona das explosões, mas espero que melhor. Ok, eu acho que era, eu não sei o que é que é esse posto, vamos ver. Apenas um barco. Quantos de vocês estão lá? Apenas para o avião. Apenas para o avião. Ativar as defesas do portico. Apenas para o avião. Aqui estão mais. Nice. Eu gosto disso. E o gajo manda... Nice. Manda mísseis também. Espera aí. Eu não sei se é para nada que eu tenho que disparar. Olha o gajo a fazer um... Medium Finger. Bang. Eu estou a disparar normal. E depois do lado direito do gato. Ele manda... Duas granadas muito apedrosas. Ok. 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 Ia vim e véspera. Olha o gajo protegendo as caretas. Muito imaturo este Primeiro Ministro. Muito imaturo. Eu acho que... Eu acho que o país fica mais bem governado que os aliens. Não. A nossa missão é derrotá-los. Ainda não sei como é que não destruí aquela torre lá atrás. Epá. Este não destrói-se. Olha. Afinal já destruí a torre. Isto é um Battleship. Isto é um Battleship. Espero ser uma coisa mais poderosa. Ok. Vamos ver. O chinoso é muito engraçado. Existe por aí alguma menina já apaixonada pelo chinoso? Gostava de saber. Com certeza que sim. Este homem. Este homem... Acho que... Faz os corações das meninas palpitarem mais fortes. Os aliens são muito maiores. Os aliens gostam de caçar tanto. Ou novamente. Ok. Acho que vamos ter um pequeno confronto. Quer dizer. Um grande confronto. Tendo em atenção. O tamanho do Zombie Boss. Hum... Energ programmes. PNABA. TEMP yok. Toryion. Agora, não deimente. Se for alguém... Você realmente pensou que poderia parar? Ah, arroganza humana. Há algo mais divertido? O que é que você quer fazer? Ah? Bravado para a morte? Eu não tenho super poderes, acho eu. Não sei, agora se eu estou a pensar. Eu até acho que são os próprios aliens que me vão dar super poderes. Não sei porquê, eles vão tipo levar para a nave, fazer experiências. Não sei, acho que esta é a minha... É a minha ideia. Eu penso que é isso, porque até agora nada nos diz que a gente tem poderes. What? O que? Olha o andar. Olha só o andar, meu. Oh meu Deus. Ok. O que é que eu estou a fazer? Ok, eu acho que isto é um teste. Os zumbis estão... Os zumbis. Os zumbis estão... Os zumbis estão... Os zumbis estão... Os zumbis estão a testar. Os zumbis estão... Os zumbis estão. Os zumbis estão... Os zumbis estão a testar. Os zumbis estão a testar. Um, ok, vamos ver... Bom dia, querida. Eu fiz o seu favorito de café. Oh, o senhor King desde por porta do rua está fora por algumas semanas. Ele estava me perguntando se você poderia ver o seu e-mail para ele. Oh, e o seu amigo Pierce chamou. Estou certeza que ele tem alguma coisa louca de novo que é rico. Oh, esse Pierce. Que carta. E alguém chamado Dex deixou de ver antes. Eu não o reconheço, então eu o enviou. Eu acho que ouvi o Timmy enviar o papel antes. Poder você pegar, meu querido? Não, meu querido. Não tem coisas triviais entre marido e mulher. Nada de especial. Eu só acho muito ridículo este andar, mas ok. Vamos então se ir cá para fora, pela primeira vez. Vamos ir ao mundo. Olá, vizinho. Ok, vamos apanhar um newspaper. Eu acho que o que está acontecendo hoje hoje. Vamos ver o que se passa no mundo hoje. Eu acho que é o que eu disse. Man, eu estou a carregar... Você está pronto para encontrar as boas pessoas em Porto Estrela? Bem, vá no carro. É o teu mundo, vá em frente. Ok, conduzir com cuidado. Entrar no veículo, assevarar com precaução e travar nos sinais de stop. Hummm... Será que é isso que o chinoso vai fazer? Não sei. Bom, eu fiz aqui só... Estive a mexer um bocado nos gráficos para as coisas ficarem bem. E agora estamos bem. Eu tirei o... Os chamados... Efeitos... Os pós... Os efeitos processados, qualquer coisa assim. Que é o blur. Quando a gente vira a câmera, aparece assim umas coisas tipo a 3D. Eu estive a tirar essas coisas e agora... Olha, vejam só. Os efeitos estão ótimos. Vou jogar a 30 e tal. Oh, cuidado agora. E se eu bater? Bem, aqui estamos. Não, não dá para bater. Não, não dá para bater a mão um pouco. Temos tempo. Vamos lá. Ok, eu estou muito confuso. Eu não sei o que é que se está a passar neste precisamente. Mas a gente vai seguir. Tudo bem. Portanto, eu neste sonho que estou a ter, eu continuo a ser o Presidente, pelo que consta. Eu não sei quem é este amigo policial. O que é que está? O que é que está? Posso pegar uma foto? Awww. Obrigado, felizmente. Parece que é hora. A República está esperando. Olá, S.T.A.R.S.! É o Presidente! Nós não usamos esse tipo de língua aqui em Steelport. O que é que o Brasil parece? É o Senhor. Finalmente! Ok, escute-me. Não há tempo para explicar, mas você tem que se separar. Não há tempo para se separar. O lugar que você está em não é real. O que você está fazendo, você precisa parar. Ok, ok. Não há tempo para me explicar. O que você está em não é real? Eu tenho que desistir daqui e agora está a me dar as indicações corretas. E aí, é para aí que a gente vai. Não é, não posso ser a mínima ideia. Tanto é que as pessoas nem deitam para casa com sangue. Portanto, como estão a ver, este mundo aberto a mesmo tipo GTA. Eu no próximo episódio, como eu ainda não tinha testado, eu vou consertar estas situações dos gráficos. Para as coisas ficarem a funcionar a 100%. O que é a hell? O carro desapareceu. Não há tempo para te atrair. Acho que precisa de algum tempo antes que vou te sair. Se tu realmente me ajudaste, seria só, sei lá... A simulação é toda sobre a energia. E se precisar, os pregámos, as ferramentas e o que ouve sempre. Se for forte, não imagina aonde? Não vai para todas as condições, a nuvem. Fechando-se! Estimulado os fracos! Foi testada. Algo! Esta simulação está resistindo, mas continuem! Este mundo real continua a... Ela está a me tentar tirar do mundo e parece que ela está a fazer algumas operações e essas operações parece que estão a desistir. Estes bofias eles dão-me saúde, como vocês já repararam. Há uma... Só que eu não sei nem que é o meu nível de saúde. Espera, eu vou tentar acertar. Isto é muito bom. Estão precisando fazer mais. Fica! Espere, estou enviando-te algo. Estão com o que? O que? Encontre o botão do Cato. Ela está presente. O que? O que? O que é que eu acabei de fazer? Meu, foi muito bom. Quero fazer outra vez. Deixa lá. Vamos apagar um rocket launcher. Vamos ver o que é que isto vai fazer. Ah, eu lembro-me disto meu. Eu agora tenho que causar tipo uma destruição. Olha lá, vou ganhando pontos. Pontos. Olha, acho que morri. Não, foi disso. Então, onde é que estão muitos veículos? Olha lá aí. Aí, eu falhei. Bang. Muito bom. Estão ali mais veículos. Isto destrói prédios? Não. Bang. Cagando a explosão. Os bofins não morrem. Olha, está todo tontinho. Olha, pegou fogo. Nice. Vais voar. Já foste. Man, eu acerto nas senhoras também. Porque elas são aliens. Isto é tudo uma simulação. Portanto, a gente não está a matar pessoas. Estou fazendo ótimo. A simulação é... Ah, não. Espera. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como é que ela se chama? Ainda não conseguiu tirar aqui deste mundo. Não é? A gente quer voltar muito para a relí-la. Ai, a caramba. Man, estamos quase a atingir o nível de destruição máximo. Este gajo está um bocado desorientado. Pronto. Já está. O que é que ela está? Você não poderia deixar o bomba de destruição? Você não poderia deixar o bomba de destruição máximo. Está a voar. Você vai deixar o bomba de destruição. E eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado de suas ultimas horas. Que rei de Buffy é este? Ele está a utilizar o leito à prova de mísseis. Só pode. Este gajo não é humano. Matei-me. Matei-me. Ai, graças. Eu acho que me matei. Não, não, não. Está-se bem. Ok. Temos aqui... O Big Boss dos Aliens. Eu destruí o que eu quero. E o seu bravado... Significa... Nada. O que ele disse é que ele é o criador de toda a realidade. Tudo o que ele quiser destruir, tudo o que ele quiser criar, ele cria. Não percebi muito bem porquê que ele está a dizer isto, não é? Senão ele já teria destruído o universo todo. O que ele disse é sem importância, meu amigo. Não há onde para correr. Você... ...perdoe... ...me. Agora, para as coisas mais agradáveis. Eu vou colocá-lo em sua casa. Eu vou colocá-lo em sua nova casa. Prova-me de correr de novo. E eu destruirá o seu planeta pitiful. T.T.F. T.F. 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 O desejo de base não faz diferença para mim. Só deixo o prisioneiro vivo. Quero que eles romperem, não mortos. O desejo de serem da prisão entre aspas. Que é atormentar o primeiro ministro, o presidente. Que neste caso somos nós. Pois é, pois é meus amigos. É isso aí. Terminamos então este episódio. E vamos então terminar também o próprio episódio que vocês estão a ver. No próximo com certeza que a qualidade será melhor. Eu vou tentar então arranjar as coisitas para tudo ficar bem. Não é que tenha ficado muito mal. Mas eu gosto de jogar com fluidez. E houve a determinada altura que os FPS baixaram um pouco. Pois é isso aí. Mantenham-se atentos. A gente vai, 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 vai. Vai voltar o nosso chinoso, o senhor presidente. Um abraço. E a gente se vê por aí. Até mais.